Onze e vinte e seis. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, seis de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia nacional do teste do pezinho. E o dia internacional da logística. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Greve dos caminhoneiros pode atrasar o pagamento do salário dos servidores do mês de maio. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, apresenta veículos elétricos que fazem coleta de lixo em hospitais. Leite pode entrar na política de garantia de preço mínimo. Presidente Michel Temer aprova redução de emissões de carbono nos próximos dez anos. México anuncia tarifas sobre produtos siderúrgicos e agrícolas dos Estados Unidos. Senado da Colômbia aprova consulta sobre redução de salários de políticas e funcionários. O Cristo Redentor foi iluminado de verde na noite desta terça-feira em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A estátua de 30 metros de altura, no alto do Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, ganhou a iluminação especial para chamar a atenção da população para uma reflexão sobre o atual estilo de vida. Ainda em comemoração ao mês do Meio Ambiente no Rio, uma distribuição de mudas de 150 espécies florestais nativas da Mata Atlântica será realizada no próximo domingo, na praça ao lado da paróquia São José da Lagoa, das 11 da manhã ao meio-dia. Será uma iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça do Rio com a CEDAI. E o Zoológico do Rio de Janeiro está passando por uma reforma de dois anos para se tornar um bioparque. As grades e jaulas que separam os animais dos visitantes vão ser tiradas e eles vão poder ficar soltos nas chamadas biosferas. Já o público vai passear por túneis, corredores e passarelas para observar os animais. O método é conhecido como enclausuramento inverso. As obras vão custar cerca de 65 milhões de reais e o zoológico chegou a ser fechado por não oferecer boas condições aos animais. E o governo estadual ainda não garante o pagamento do salário de maio no prazo oficial, que é o décimo dia útil para o funcionalismo. O governador Luiz Fernando Pezão disse que espera analisar o resultado da arrecadação a partir do dia 10. A maior preocupação do executivo neste momento é a possível queda de receita devido às consequências da paralisação dos caminhoneiros. Desde janeiro que o governo voltou a pagar em dia os salários mensais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Os vencimentos de abril inclusive chegaram a ser antecipados para uma parcela do funcionalismo, que ganhava menos. Quem recebia salários líquidos de até três mil reais teve o pagamento depositado no oitavo dia útil. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apresentou nesta terça-feira, quando foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, três veículos 100% elétricos que a Colub está utilizando na coleta de resíduos biológicos e hospitais da rede municipal. A cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade, lá em Botafogo. Os veículos tipo furgão são ambientalmente sustentáveis, com zero por cento de emissão de gases de efeito estufa e produzem um baixíssimo ruído. Eles têm capacidade de carga de 750 quilos e vida útil cinco vezes superior à dos veículos movidos a combustível fóssil. Para recarregar, são necessários duas horas e os carros têm autonomia de 250 quilômetros, com velocidade média, em meio urbano, de 50 quilômetros por hora. 11 e meia. Cultura e lazer. Olá, Bruna Moura. Bruna, quais são as novidades de cultura e lazer de hoje? 100 quiosques da Orla Carioca, do Leme ao Pontal, vão promover atividades especiais durante os jogos com transmissão ao vivo das partidas gratuitamente, além de brincadeiras temáticas. Com o tema Rio, Praia e Futebol, as unidades serão decoradas com temas da Copa e vão ter cardápios para todos os gostos e bolsos. A expectativa é que a iniciativa atrai um público em cerca de 80 mil pessoas nos quiosques durante o Mundial, sendo 70% moradores da cidade e o restante turistas. O evento faz parte do calendário de janeiro a janeiro, que prevê diversas atividades na cidade ao longo do ano. Já o Parque Laje recebe neste fim de semana o Festival Live Mundi, que leva a feira de trocas de brinquedos às crianças no local. A ideia do projeto é levar os pequenos a questionar a forma de consumo desde cedo. Para participar, basta que os pequenos levem seus brinquedos usados para trocar. As crianças ainda vão poder desfrutar de exibições gratuitas de filmes. No sábado, ao meio-dia, o documentário Água Mole Pedra Dura será o primeiro a ser exibido. O filme explica como rios urbanos se tornaram esgotos a céu aberto. No domingo, às 10 horas da manhã, é a vez da Amazônia Eterna, que retrata as possibilidades de convivência harmônica entre a exploração da floresta e a manutenção do ecossistema. O Parque Laje fica na rua Jardim Botânico, número 414, na zona sul do Rio. E o Fashion Mall traz às telas do Kinoplex uma nova edição do projeto Cinematerna. O encontro acontece nesta quinta-feira, às duas horas da tarde, e vai reunir as famílias para uma sessão especial. O projeto Cláudio exibe sessões de cinema para mães e pais com bebês até 18 meses. O local é todo ambientado para ser amigáveis bebês com trocadores dentro da sala, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, som e ar-condicionados suaves e luzes levemente acesas, bem como um estacionamento de carrinhos de bebês. Não é preciso reservar lugares. O filme de cada sessão é escolhido por enquete de acordo com a programação em cartaz. O cinema do Shopping Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, número 899, no segundo piso. A Aliança Francesa, em parceria com o Festival Varilux de Cinema Francês, apresenta uma mostra de realidade virtual desta quinta-feira, a 16 de junho. Os espectadores vão poder assistir a seleção dos melhores curtas-metragens franceses em 360 graus, desenvolvidos por líderes em inovação audiovisual na França. O público amante da sétima arte vão conferir os filmes em cadeiras giratórias e com óculos de realidade virtual. A galeria da Aliança Francesa funciona de segunda a sexta-feira, das seis da tarde às nove horas da noite e sábado das nove horas da manhã ao meio-dia. Ela se localiza na rua Muniz Barreto, número 746, em Botafogo. E essas foram as novidades de cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Obrigada, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 69%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, aqui na Ilha do Governador, 26 graus. O Brasil deveria investir até cinco vezes mais do que gasta hoje para garantir uma educação pública de qualidade, da creche ao ensino médio. É o que afirma o estudo lançado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O cálculo do custo aluno-qualidade inicial leva em consideração os custos necessários para a formação e valorização dos professores, despesas com água, luz e telefone, além de aquisição de materiais em geral, como equipamentos para esportes, brincadeira e música, aparelhos e utensílios para cozinha, coleções e materiais bibliográficos, entre outros. A maior diferença está no investimento necessário para garantir creches em período integral. E o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, foi confirmado como relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. A proposta define parâmetros e metas para a elaboração de um orçamento no próximo ano. Inicialmente, cabe à Comissão Mítica de Orçamento do Congresso Nacional fazer um estudo sobre esse documento. E lá que o relator e é lá que o relatora vai apresentar um parecer da LDO, após ouvir especialistas no assunto, para que deputados e senadores analisem esse texto. Enviada pelo governo ao Congresso em abril, a proposta previa um crescimento da economia brasileira de 3% em 2019 e inflação de 4,2% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E o leite pode entrar na lista de produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos. A medida beneficia os produtores rurais, sobretudo os pequenos e médios. que tendem a sofrer mais financeiramente com as oscilações de preço do mercado. O texto do projeto de lei complementar foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e segue para o plenário da Casa, com pedido de urgência na votação. O relator na comissão, senador Valdemir Moca, do MDB do Mato Grosso do Sul, ressaltou que a medida é apenas autorizativa, ou seja, não obriga o Poder Executivo a incluir o leite na pauta dos produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos. E o presidente Michel Temer aprovou as metas anuais de uma redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para os próximos dez anos. Dessa forma, o governo espera um maior uso dos biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, menos poluentes, para alcançar a meta. E, de acordo com o presidente, isso traria menor dependência do mercado externo de petróleo e consequente redução no preço dos combustíveis. As metas propostas pelo Conselho Nacional de Política Energética compõem a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Elas reduzem 10% nas emissões de carbono na matriz de combustíveis do Brasil. 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bruna Moura aqui de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, hein, Bruninha? Olá, Adriana. Para começar, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e também da Universidade Estadual Paulista criaram um biomaterial capaz de devolver o volume perdido do globo ocular de pessoas portadoras de doenças como tumor, trauma ou glaucoma. O objeto é uma espécie de vitrocerâmico, um microcristal capaz de criar adesão ao tecido macio do paciente e, com isso, oferecerá menos risco de perda e deslocamento do implante intraocular. Por ser uma tecnologia ancional, trata-se de um design inovador, sugerindo nova abordagem na área de oftalmologia. Já a cidade de Roma, capital italiana, vai adotar um novo tipo de asfalto para tentar impedir aberturas de novos buracos. Esse novo procedimento estava cada vez mais comum nas ruas romanas. Conhecido como asfalto mágico, é composto por um líquido que cria uma espécie de película que limita a criação de crateras. A tecnologia já é utilizada nos Estados Unidos e em algumas pistas de aeroportos. Caso haja uma eficácia aprovada no país europeu, o material vai ser usado em outras ruas de Roma. E o Facebook anunciou, nesta terça-feira, o lançamento de uma espécie de karaokê em sua plataforma. Função batizada de Lipsing Live vai permitir aos usuários adicionar uma trilha sonora durante as transmissões ao vivo. A rede social teve como influência pela popularização de um dos aplicativos, o Dub Smash, por exemplo. Durante a live, como é chamada função vivo, vai deixar os usuários fazerem a sincronização com músicas como Welcome to the Jungle, dos Guns N' Roses e Havana, de Camila Cabelo, entre outros. A funcionalidade já está disponível aos poucos desde ontem para utilizadores da rede social no Android e iOS. Enquanto os motoristas brasileiros sofreram com a greve geral dos caminhoneiros, o apicultor Luiz Jordans Ramalho Alves garantiu um combustível etílico por meio da produção do mel. Segundo ele, o produto que chega ao entreposto dele é comercializado em mercados de cidades da região sudoeste da Bahia e do volume produzido sempre acaba voltando para o produtor. A quantidade, ele frisa que é cerca de meio a um por cento de mel, chamado de descarte. O produto retorna por pequenos defeitos como a embalagem trincada e que gerou riscos de contaminação, por exemplo. E fica aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até lá, Bruninha. Obrigada. Até lá. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, REN 0,371, 5%. Dolar no câmbio comercial, R$ 3,8182 para a compra, R$ 3,8198 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4944 para a compra e R$ 4,4982 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta, de 0,24%. A Singapura lançou uma medalha comemorativa da cúpula da semana que vem entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, na cidade e estado com a inscrição Paz Mundial em letras grandes em um dos lados. As palavras no medalhão são encontradas na loja virtual da Casa da Moeda de Singapura e são acompanhadas de uma pomba com um ramo de oliveira, um símbolo bíblico da paz, além de uma rosa e uma magnólia, as flores nacionais dos dois países. A outra face da medalha, que custa mais de mil dólares em sua versão de ouro, mostra um aperto de mãos diante das bandeiras das duas nações e a data de 12 de junho. E a chanceler do Equador, Maria Fernanda Espinosa, foi escolhida para ser a nova presidenta da Assembleia Geral da ONU. Ela vai ficar no cargo durante um ano, a partir do mês de setembro. Espinosa venceu a outra aspirante, a onurenha Mary Elizabeth Flores, nas eleições realizadas no plenário da Assembleia Geral e a chefe da diplomacia equatoriana, obteu o apoio de 128 países, frente aos 62 recebidos por Flores, embaixadora hondurenha perante a ONU. Espinosa é a quarta mulher escolhida presidenta da Assembleia Geral da ONU e a primeira latino-americana. A Assembleia Geral é um dos principais órgãos das Nações Unidas e nela estão presentes 193 Estados-membros da organização. O México vai impor tarifas de 25% sobre produtos siderúrgicos norte-americanos e sobre alguns itens agrícolas. A resolução foi anunciada pelo Ministério da Economia mexicano depois de prometer retaliações contra as tarifas sobre metais anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. O Ministério publicou uma lista de novas tarifas no jornal oficial do governo que inclui uma tarifa de 20% sobre as importações de carne suína, maçãs e batatas dos Estados Unidos e taxas de 20% a 25% em tipos de queijos e bebidas. O Ministério também disse que está abrindo uma cota de 350 mil toneladas livres de tarifas para importações de pernil e paleta de porco de outros países. E o Senado da Colômbia aprovou por unanimidade a realização de uma consulta anticorrupção que prevê redução dos salários de congressistas e altos funcionários, assim como o aumento das penas contra os corruptos. Sem uma data definida, os colombianos vão votar sobre sete medidas, incluindo a redução dos salários dos congressistas de mais de R$ 31 milhões para R$ 19 milhões e R$ 500 mil. Entre as medidas, existe também a que impede que condenados por corrupção recebam o benefício da prisão domiciliar, a que obriga os congressistas a prestar contas sobre a sua atuação e que impõe aos políticos eleitos a apresentação do patrimônio e da renda. Outra medida limita o mandato dos congressistas a dois períodos de quatro anos. 11 horas 43 minutos. Giro de repórteres. A bônus salarial 2016 pode ser retirada até 29 de junho. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Aquelas pessoas que ainda não sacaram a bônus salarial ano-base 2016 têm até o dia 29 de junho para resgatar o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de dois milhões de cidadãos com direito ao saque ainda não o fizeram. A quantia a receber é proporcional ao número de meses trabalhados e varia de R$ 80 a R$ 954. Segundo o chefe de divisão do abono salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Biratam Brito, o benefício é pago para quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2016. O abono salarial PIS-PASEP é destinado aos trabalhadores que, em 2016, trabalhou por pelo menos 30 dias, recebeu em média até dois salários mínimos e está cadastrado no PIS-PASEP pelo menos cinco anos. Os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao programa de integração social devem retirar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Para os funcionários públicos vinculados ao programa de formação do patrimônio do serviço público, o benefício está disponível no Banco do Brasil. O chefe de divisão do abono salarial explica ainda o que o trabalhador deve fazer para verificar se tem direito ao benefício. Procurar uma agência da Caixa se ele for de empresa privada e Banco do Brasil se ele for um servidor público. De imediato fazer uma consulta para saber se esse benefício está disponível para ele ou ainda se esse benefício não foi disponibilizado na conta dele. Esse é o primeiro procedimento no decorrer do calendário. Desde julho do ano passado, quando começou a ser pago o abono salarial referente ao ano anterior, mais de 22 milhões de trabalhadores receberam dinheiro. Reportagem Cíntia Moreira. MPF requer que saque do FGTS seja liberado para trabalhadores com doenças graves. Mais informações com o repórter Storne Júnior. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça que o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, seja imediatamente autorizado nos casos em que o trabalhador ou seus dependentes sejam acometidos por enfermidades graves, tais como cânceres malignos, tuberculose, AIDS, hepatite C e doenças severas do coração, do fígado e dos rins. O pedido faz parte da ação ajuizada em São Paulo contra a Caixa Econômica Federal, no qual a Procuradoria já obteve decisão favorável em 2017. O Ministério Público Federal requereu o cumprimento provisório da sentença em todo o território nacional, depois que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou no último mês de março os embargos apresentados pelo banco. Além das doenças já citadas, a lista inclui rancenias, lupus, mal de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, alienação mental, cegueira e contaminação por radiação, entre outras moléstias. O Ministério Público Federal também requereu o direito ao saque nas hipóteses em que trabalhadores ou seus dependentes estejam em estágio terminal de doença severa, como previsto na Lei 8.036, de 1990. Para garantir a implementação das medidas, o Ministério Público Federal também solicitou que a Caixa oriente seus funcionários sobre as novas possibilidades do saque do FGTS, bem como disponibilize cartazes em todas as suas agências, informando a população acerca do rol de doenças cuja incidência possibilitará a movimentação dos recursos. O procurador requer ainda que o banco comprove a adoção das providências até 60 dias após a Justiça Federal se manifestar, sob pena de multa de R$ 5 mil a cada solicitação de saque negada. Reportagem Storne Júnior. Mercado financeiro prevê alta na inflação para 2018. O repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. A previsão é de inflação mais alta para 2018. Essa é a avaliação dos analistas do mercado financeiro que elevaram a expectativa para o indicador. A análise consta no boletim Focus, relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Na semana passada, o mercado estimava uma inflação de 3,60% para este ano. Já na última semana, a expectativa para a taxa atingiu 3,65%. Apesar do resultado do último balanço, o percentual estimado continua abaixo de 4,5%, meta para a inflação que precisa ser perseguida pelo Banco Central. Além disso, o resultado está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, entre 3% e 6%. Para 2019, a expectativa dos analistas também é de alta para a inflação. A estimativa subiu de 4 para 4,01%. A meta central é de 4,25%, enquanto o intervalo de tolerância do sistema vai de 2,75% a 5,75%. Em relação ao produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, os economistas reduziram a previsão de crescimento de 2,37% para 2,18%. O resultado representa a quinta queda consecutiva do indicador. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, continua estimada em 6,5% ao ano. Os analistas acreditam que a taxa permaneça no atual patamar até o fechamento deste ano. Para o fim do ano que vem, a estimativa para a Selic ainda está em 8% ao ano. O PIB brasileiro sobe 0,4% no primeiro trimestre de 2018 e mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, avançou 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado, nessa base de comparação, é a quinta alta consecutiva após oito quedas seguidas. Já em relação ao primeiro trimestre de 2017, a alta foi de 1,2%. Ainda em relação ao trimestre encerrado em dezembro, o destaque para a retomada foi para a agropecuária, que cresceu 1,4%. Em seguida, os melhores avanços foram nos setores da indústria e serviços, que apresentaram variação positiva de 0,1% cada. O consumo das famílias continuou em recuperação e registrou elevação de 0,5%. Os investimentos subiram 0,6%, enquanto o consumo do governo teve recuo de 0,04%. Em 2017, o PIB teve uma alta de 1%, após dois anos consecutivos de declínio no indicador. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Adriano e Mirosmar. Vasco e Botafogo entram em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, meu caro Claudio Soares, Adriana Souza, debutando aqui no Grande Jornal Rio Notícias. Seja bem-vinda. Miros Marsalis, bom dia para você também. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos aqui da mesa. Adriana, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Vamos falar um pouquinho do futebol carioca, dos alvinegros, né, que vão entrar em campo hoje. Exatamente. Pela continuidade da décima rodada do Brasileirão, teremos dois clubes grandes do nosso futebol entrando em campo nesta quarta-feira. Vamos começar pelo Botafogo, que é o primeiro a entrar em campo. Joga contra o Ceará, às sete e meia da noite, no estádio Newton Santos. Para essa partida, o técnico Alberto Valentino não deve fazer nenhuma modificação drástica em relação ao time que venceu o Vasco no último sábado. A única diferença vai ser o retorno do Matheus Fernandes, a equipe titular, já que ele cumpriu suspensão contra o Vasco. O Jean vai para o banco de reservas. E também quem entra é o João Pedro no meio de campo, no lugar do Marcos Vinícius. Já esqueceu o nome aqui. E para essa partida, o técnico Alberto Valentino deve ir a campo com Jefferson no gol, que aliás, vai atingir a marca do terceiro, ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Momento especial, né? Exatamente. Marcinho, Joel Carli, Igor Rabelo e Moisés, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e João Pedro. E lá na frente vai manter o mesmo trio, Léo Valencia, Aguirre e Kiesa. O que esperar desse jogo, Emiro Osmar? Bom, a obrigação do Botafogo é a vitória. Pega o lanterna do campeonato, que acabou de perder novamente o treinador. Só por 15 dias o Jorginho, que agora vai assumir o Vasco, que é o próximo assunto, né? Daqui a pouco. Ele treinou o Ceará só por 15 dias, 3 jogos, 3 derrotas. O Ceará está na lanterna, não venceu ainda no campeonato. O Botafogo ainda vai e barateou o preço do ingresso para a torcida aí, para comemorar com o Jefferson, que virou o terceiro jogador com mais vestiu a camisa do Botafogo, passando o Walter C, que é um lateral da década de 60 e 70 do Botafogo. Então agora é fazer a obrigação, ganhar o jogo em casa. Exato, e seguindo nessa linha do Jefferson, para a gente finalizar a situação do Botafogo, ele só fica atrás do Newton Santos e do Garrincha, como jogadores que mais vestiram a camisa do time do Botafogo. É a questão da identificação, isso é muito importante, que falta e muito no futebol nacional. Você falou do Jorginho, né? Que saiu do Ceará, e agora ele vai subir o comando do Vasco da Gama. Aliás, ele já vai estar observando o time na noite de hoje, às 9h45 da noite, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Para essa partida, o Waldir Bigode, ele reintegrou o Paulinho, que foi suspenso por conta daquela confusão que aconteceu lá no Chile, aquelas fotos que renderam suspensão de diversas atletas. Aí já está rendendo. Ainda está rendendo. Já o Giovanni Augusto perde as condições também de entrar na equipe titular, vai para o banco de reservas. Então, o Waldir Bigode deve ir a campo para o Vasco na noite de hoje com o Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo, Paulão, Ricardo e Henrique, De Sábado, que está de volta, que compra a suspensão, Andrei, Bruno Concedei e lá na frente o Wagner, que também volta, Iago Pikachu e Andrés Rios. É um jogo muito, muito difícil, né, Vila Jumar? Muito difícil. O Vasco está numa situação ruim nesse momento. O Cruzeiro recentemente ganhou de goleado do Vasco aqui no Rio, né? Vão se recontar agora em Minas, né? E a situação do Vasco é delicada. Minha expectativa é ver se o Bigode, né, vai conseguir pelo menos ajeitar a parte defensiva do Vasco, né? Que sofre muitos gols do Vasco. Isso é uma coisa meio caótica. Sempre sofre pelo menos um ou dois gols em cada partida. O Vasco tem uma média de dez gols por mês sofridos, entendeu? É complicado. É a pior defesa do futebol nacional. Se a gente juntar todos os campeonatos estadual, Copa do Brasil, Libertadores, isso prejudica e muito a situação do Vasco da Dama, que precisa fazer gols para tentar reintegrar, reanimar a equipe. Mas o Cruzeiro também tem uma das principais características do time do Mano Menezes. É um time que não toma gols. Então a situação fica cada vez mais difícil para os comandados do Valdir Bigode. É, a tendência para o Vasco, infelizmente, é uma derrota lá em Minas Gerais. Porém, vamos torcer para o Vasco conseguir botar de lado esses problemas todos, né, defensivos, a parte ofensiva também que vem fazer um pouco os gols, para conseguir superar um forte time do Cruzeiro, que nesse momento é vice-líder, né? Se ganhar, vai manter a vice-liderança do campeonato ali e vai diminuir a desvantagem para o Flamengo, que só joga amanhã, no caso. Exato. Você falou de problemas envolvendo os jogadores. Quem passa por isso é o Fluminense para amanhã, para o jogo contra o Flamengo. Ele já não vai ter o Léo, não ia ter por conta das questões contratuais, já que ele pertence ao Flamengo. Mas aí ele se lesionou para complicar ainda mais a situação. E o Marco Júnior também não estará lá em Brasília. Os dois já estão no Rio de Janeiro, não vão jogar contra o Flamengo. O Pedro também já tinha sido vetado, então o Abel Braga vai com o que tem? Vai só com quatro atacantes lá. A tendência, como eu já trancipei aqui, que o Pablo Diego e o Matheus Alessandro ou o João Carlos devem assumir a dupla de ataque ali no jogo contra o Flamengo. Fica uma situação bem complicada para o Fluminense, que tenta voltar ao G4 e vai pegar nada mais e nada menos do que o líder do campeonato, né? Bom, o Fluminense tinha a chance de jogar esse jogo valendo a liderança do campeonato contra o Flamengo, mas perdeu para o Paraná. E é complicado essas mudanças todas. O Fluminense vai estar com um time basicamente desetrosado. Falta elenco para o Fluminense, que isso já é uma coisa que era esperada. E vai acabar acontecendo o que todo mundo já imaginava, né? Com certeza. Com o elenco mais reduzido, vai faltar peças. Vai ter que improvisar o Abel tirar um Coelho da Cartola, ainda mais de um clássico contra o Flamengo. Sim, o Abel Braga sofre muito, muito com isso, pois é um elenco já enxuto. Não trouxe muitos jogadores para essa temporada por questões financeiras. E com esses jogadores lesionados, isso porque a gente não citou outros também que estão no departamento médico. A situação fica bem complicada ainda. Falando do Flamengo, o Flamengo que não deve ter problemas para esse jogo. O Coelho já volta, já que ele não foi relacionado entre os 23 que vão defender a seleção colombiana para a Copa do Mundo. Por isso, a tendência é que ele assuma lá a função com o Jonas. O Maurício Babeli deve voltar ao esquema com dois volantes. Porém, o Henrique Dourado vive um drama, já que se ele não marcar diante do Fluminense, ele atinge o pior desempenho que ele teve no tricolor das Laranjeiras. Ele ficou quase 10 jogos sem marcar, entre agosto de 2016 e início de 2017. No começo dele no Fluminense. Isso, isso. Então, o Henrique Dourado, que vive de gols, já que ele é um centroavante, precisa logo quebrar essa zica, podemos dizer assim, em relação ao fato de não marcar gols. Bom, o Henrique Dourado, eu acho que ele não consegue suportar bem pressões. Porque quando ele entrou no Fluminense, foi para substituir o Fred, que conseguiu dois campeonatos brasileiros para o Fluminense, e é praticamente o maior ídolo do Fluminense nesse século. Então, ele não suportou bem no começo. Ele teve que esperar acabar a temporada, começar a outra, para mudar a história. Já no Flamengo, depois que mudou, parece que ele está com aquela pressão. Ah, vindo o rival, tenho que manter o nível que fiz no rival aqui. E parece que ele não consegue nesse momento. E parece que isso está piorando o futebol dele, né? Cada vez mais. Vamos então falar sobre, além desses jogos que a gente acabou de citar, tivemos a rodada que foi aberta ontem, com empate sem gols entre São Paulo e Inter. Hoje teremos Vitória e Chapecoense, às sete e meia do Barradão. Às nove da noite, Esporte Atlético Paranense na área do Retiro. O Clássico Paulista, entre Corinthians e Santos. E Grêmio e Palmeiras se enfrentando lá na Arena do Grêmio. Amanhã, oito da noite, junto com o Fla-Flu, teremos Paraná e Bahia, lá no Durival de Brito. E o Clássico Triamérica e Atlético, lá no Independência Clássico Mineiro. É isso, Mirosmar? Isso. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã. Adriano Dias e Mirosmar Sales. Obrigado, meninos. E estes foram os destaques de hoje. Greve dos caminhoneiros pode atrasar o pagamento do salário dos servidores do mês de maio. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, apresenta veículos elétricos que fazem coleta de lixo em hospitais. Leite pode entrar na política de garantia de preço mínimo. Presidente Michel Temer aprova a redução de emissões de carbono nos próximos dez anos. México anuncia tarifas sobre produtos siderúrgicos e agrícolas dos Estados Unidos. Senado da Colômbia aprova a consulta sobre redução de salários de políticas e funcionários. Grande Jornal Vídeo Notícias. A apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira e Storne Júnior. Marquesan Araújo e Mirosmar Sales. Redação Adriano Dias. Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira e Jefferson Viola. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Estudo Sistematiza da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro.